Continua na música da Xuxa Agora essa é a terceira música da Xuxa, tá ligado? Bem assim Xuxu, xuxu Tinha dois patinhos Foram passinha Tô de olho pra sair Se vocês escreveram aí, ó Tô de olho pra sair Xuxu, xuxu Três patinhos Foram passinha Vir ao contrário Essa merda Quando você Virar Você vai ouvir Muitas coisas lá Se você virar Xuxa ao contrário Que é a nova banda Que vai te ensinar O Vitor Hartmann Falou assim Pra você girar Xuxa ao contrário Tô de olho pra sair Tá ligado? Um minuto de vídeo aí, galera Obrigado Xuxa o canal e se inscreve Inscreve a música da Xuxa que você mais gostou aí embaixo Beijo Aí a gente vai voltar e você vai cantar comigo Beijo Xuxa E aí